Olá, eu sou Liandra Marcela Fontaine Peixoto, graduando do curso de licenciatura em Ciências Humanas Campos Pinheiro e sob a orientação do professor Ítalo Domingos Santiroc, desenvolvi a pesquisa As Mulheres na Sociedade Escravocrata Alcantarense do século XIX. A seguinte pesquisa é integrante do projeto Políticas Públicas na Preservação Documental de Alcântara Gestão, Governança, História, Memória e Cultura, voltado para a gestão e preservação de acervos documentais. A partir da exploração do acervo levantado, procurou-se perceber como as mulheres estavam inseridas no cenário histórico maranhense especificamente na Sociedade Escravocrata de Alcântara no século XIX. As mulheres estiveram presentes de diferentes formas em tal contexto, tendo desempenhado principalmente as funções de filhas, esposas e ou mães. Desse modo, procurou-se evidenciar nesta pesquisa, além de aspectos característicos de tais papéis tradicionais também em vivências que fugiam do padrão da época, como por exemplo as de mulheres solteiras de poucas posses ou negras. Nesse sentido, a pesquisa teve como objetivo geral explorar parte do acervo que foi levantado nas atividades do projeto a fim de perceber como as mulheres estavam inseridas na Sociedade Escravocrata de Alcântara do século XIX e, especificamente, compreender o contexto alcantarense do início do século XIX, buscar compreender a inserção das mulheres na Sociedade Escravocrata Alcantarense do período oitocentista e analisar os documentos ligados ao processo de transmissão de legado de Joana Rosa Ribeiro. Para a sua realização, foi empregado como metodologia, primeiramente, a leitura bibliográfica dos referenciais indicados no plano de trabalho, composto por livros sobre a história do Maranhão e de Alcântara no período oitocentista, bem como artigos, monografias e relatórios de projetos anteriores relacionados. Posteriormente, realizou-se no Laboratório de Ciências Humanas do Campos da UFMA de Pinheiro o devido arquivamento dos documentos que foram resgatados do polo de Alcântara, referentes ao período do século XIX. Tal tarefa consistiu na confecção de invólucros, limpeza e identificação dos arquivos, bem como sua digitalização, a fim de compor um novo banco documental e digital para proteger os dados neles contidos. E assim, a partir deste banco documental criado, selecionou-se o testamento de Joana Rosa Ribeiro, datado de 1890, para a realização da leitura e transcrição, a fim de servir como base complementar às análises e interpretações acerca do objeto de estudo da pesquisa. De esse modo, como resultado desta pesquisa, obteve-se a compreensão de aspectos importantes do processo de formação da sociedade de Alcântara e sua estrutura social no século XIX, baseada no sistema escravocrata, centralizada na família e marcada pela hierarquização e pelo patriarcalismo, a transcrição do testamento de Joana Rosa Ribeiro e o seu exemplo de mulher alcantarense do 800 e contrariou os padrões, por se tratar de uma mulher solteira e de posses, que nunca se casou, e a percepção da inserção das mulheres e os diferentes papéis desempenhados por elas nessa sociedade, bem como seu reconhecimento como sujeitos históricos que tiveram presença e influência em tal contexto. Por fim, considera-se que a partir do estudo teórico e do exemplo encontrado em Joana Rosa Ribeiro, foi possível se observar que as mulheres desempenharam papéis diversos na sociedade de Alcântara no período do século XIX. Esta pesquisa destaca, então, que, apesar dos limites impostos por tal estrutura social, as mulheres também tiveram vivências que contrariavam os padrões da época, bem como também exerceram influência em âmbitos como sociais e econômicos, sendo por isso sujeitos históricos importantes para a história de Alcântara. Concluo apresentando aqui os principais referenciais para a realização desta pesquisa. Espero que tenham se interessado e procurem mais acerca do tema. Obrigado pela atenção. Obrigado.